Pessoal, é o seguinte, vamos umas duas cavernas do meio aqui, que eu fiz. A medida da madeira aqui, pessoal, é 7, tá vendo? 7 por 5. Mas, pessoal, vocês podem colocar 5 por 5, tá? Ela ia ficar o 7 deitado aqui e o 5 pra cima, mas eu errei na hora de cortar aqui, eu cortei assim, tá? Aqui é o seguinte, ó, vocês vão cortar, é só vocês fazerem o corte assim na madeira, ó. Tem que ficar com 56 em cima, tá vendo, ó, 56 em cima e aqui embaixo, ó, já com a esquadrilha, cortada, 62, entendeu? Então, quando vocês for fazer o arco aqui, ó, vocês medem a parte de cima com 50 e... quanto que foi? 50 e... Isso, 56, né? Imagina a caverna aqui, mostra aqui a caverna, ó. Imagina a caverna aqui, não tá assim? 56 em cima da madeira e 62 embaixo, que vai dar esse ângulo aqui, entendeu? Vai dar esse ângulo certinho aqui, galera, ó. A respeito da borda, que essa borda aqui é a madeira de angelim, tá? Ela tem 2 centímetros de espessura aqui, ó, por 3, por 4 centímetros. Vou deixar no vídeo aí, que é da canoa do meu pai que a gente fez, vocês vão ver aí, o tamanho certinho, bonitinho, entendeu? E o corte da... e o corte da bombona também é o mesmo, é o mesmo daquela canoa lá. Porém, o da canoa dele, ele eliminou esse bico aqui, ó. Entendeu? Eliminou esse bico aqui e fechou aqui. Não usou esse bico aqui, tá vendo? Ele fechou aqui. Aí ele fez a canoa daquele jeito lá. Olha pra vocês verem aqui, galera, ó, a largura que ficou em cima, ó. Ó, 95 centímetros. Mostra aqui pra galera aqui, no meio, ó. 95 centímetros aqui, tá vendo? Totalizando aqui o comprimento. 3,60 metros. Ó. 3,60 metros de comprimento. A questão daquilo aqui, ó, mostra aqui. Isso aqui foi a minha primeira canoa. Dá um ângulo na canoa pro pessoal ver. Essa foi a minha primeira canoa, pessoal. Entendeu? Então, não tinha as manhas ainda. Mas eu vou desmanchar, eu vou fazer ela de novo. Mas não agora. A questão daquilo aqui, ó. Eu prendi aqui nessa coisa aqui mesmo da bombona, que é muito resistente. Tá vendo? Botei dois parafusos aqui. Fiz um corte na madeira aqui, ó. Pra colocar aqui, ó. Aí ela movimenta, ó. O parafuso aqui. Uma sacola de prego. No vídeo aí, pessoal, eu não especifiquei a questão dos bicos. Tá vendo? Tem um pedaço que sobrou no vídeo aí. Tem um pedaço que sobrou. E é uma fita que quando você vai cortar o tambor, que é a parte do meio, fica uma fita. Vocês vão ver no vídeo aí. Tem uma fita que sobra. Entendeu? Aquela fita é que vocês vão usar pra fazer o bico. Entendeu? Aí vocês modelam o bico, tô de acordo com vocês aí. Se vocês quiserem vir com a madeira até no final aqui, vocês podem vir, tá vendo? Vim com ela até no final. Vocês podem vir lá na frente, a mesma coisa. Entendeu? Então é isso aí. Assiste o vídeo aí. E qualquer dúvida, vocês podem botar no comentário aí que eu respondo todo mundo, tá bom? Ó, a sacola de prego, 16 por 18. A medida dele, 16 por 18. Um mais ou menos sem parafuso Philips, né? Brocante desse parafuso de madeira. Câmara de ar de moto. Depois vocês vão saber por que vai funcionar essa cama de ar aqui. Aqui, galera, temos uma madeira aqui de angelim. Não, vinhate. Angelim, é. Angelim. A medida dela, ó, 3 centímetros por 2. Ó, dá 1,5, tá vendo? Essa madeira aqui que vai fazer a curva da canoa. A gente tem aqui 3 varãozinhos de eucalipto, né? 1,50. Vou pegar aqui para vocês verem aqui, peraí. 1,50 de comprimento. 5 centímetros quadrados, ó. 5 por 5 por 5, assim por diante. Quadradinho 5 por 5. Vai precisar de 2 tambores de 200 litros, né? Tambor de plástico, bombona. De 200 litros. E é isso aí. Agora é trabalhar e fazer para vocês verem. A gente vai fazer o passo a passo todinho para vocês aí. Beleza? Assiste o vídeo até o final aí. Tá vendo esse risco do tamborzão aqui, ó? Você vai tirar essa tampa aqui fora. Todinho. Vai cortar aqui. Fora, fora. Tá vendo? E vai tirar o fundo aqui, ó. Beleza? A gente vai tirar isso aí. Daqui a pouco a gente mostra para vocês aí. Vamos, os dois fundos, ó. A tampa e o fundo dos dois tambores, ó. Tá aqui, ó. Vendo aqui? A distância que vocês vão cortar é essa aqui, ó. Não tem muito segredo, não. Vai tirar aí mais ou menos aí, ó. Tá vendo? Meio da bombona. Vamos lá. Esse aqui já é outro corte, hein? Meio da bombona. Você vai jogar 15 para cá. Embaixo também é a mesma coisa. Meio da bombona. 15 para cá. Toda bombona tem um risco já no meio, tá, pessoal? Esse risco aqui eu fiz só para aparecer para vocês aí. Já tem um risco natural daqui que é da emenda. Do lado de cá, a mesma coisa, ó. Meio da bombona aqui, ó. Ó, meio da bombona. 15 para cá. 15 para cá. Tá vendo? Vai sobrar esse pedaço aqui, ó. Esse pedaço aqui vai sobrar. E vai fazer o recabamento do bico. Esse pedaço aqui, ó. Essa volta até aqui vai ser o meio da canoa. Vamos cortar aí. Daqui a pouco eu mostro para vocês aí como é que vai ficar. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tá vendo aqui? Vai encaixar o meio e aqui são os dois bicos. Beleza? Daqui a pouco a gente volta aí pra mostrar o meio pra vocês aí. Então, pessoal, é o seguinte. Essa aí é a parte do meio, tá vendo? Tá montada já com a caverna aí. Porém, pessoal, vocês vão montar essa parte do meio na caverna que eu passei a medida no início do vídeo aí, tá bom? Isso aí é só ilustrativo. Só pra vocês entenderem aí. Aquela partezinha lá atrás lá, que tá perto daquele móvel branco, é a parte que vocês vão dividir ao meio e vai fazer as duas partes do bico, tá? E vai emendar aí justamente nessa parte que eu tô colocando aí debaixo da canoa aí, tá vendo? Ela vai ficar aí no bico aí. Aí vocês definem aí a forma que vocês querem o bico aí, tá bom? Mais alto, mais baixo. Tá jóia? O que que eu fiz? Eu botei esse papelãozinho aqui, ó. Você pode cortar o papelãozinho. Tá vendo aqui? Vai colocar aqui. Pra gente ir lá fora na tampa da bombona que sobrou, a gente cortar os prendedores aqui. E vai fazer o acabamento da... Vai prender as madeiras aqui, tá vendo? É isso aí. Vou lá fora agora cortar o... Vou lá fora agora cortar os prendedores e já mostro pra vocês aí. Beleza? Essas coisinhas aqui da própria bombona... Pessoal, o corte da bombona é o mesmo, tá jóia? Esses cortes aí da bombona é o mesmo da canoa de duas bombonas. Tá bom? É porque meu pai decidiu mudar o projeto. Por isso que eu não coloquei bico. Mas é o mesmo corte, tá bom? Não vai mudar nada. É o mesmo corte. É que vai fazer a junção das cavernas, tá vendo? Aí vai pregar isso aqui em todos eles, ó. Pessoal, é o seguinte, ó. Vou pegar até... Não, não. Tá bom sim. Essa cama de ar aqui, galera, vai ficar por baixo... Por baixo da caverna, ó. Ela que vai fazer a vedação da água. Ó, coloquei dois preguinhos aqui pra segurar. Agora eu vou esticá-la aqui, ó. Ó. Esticá-la aqui. Até aqui em cima, ó. É um pregado aqui agora, ó. Quase pregou meu dedo. Aqui, galera, ó. Vai ficar assim, tá vendo, ó. Agora a gente vai pegar a bombona. A parte do meio. Vai dividir a metade pra pregar. E a metade vai pegar a outra parte. Então, pessoal. Deixei algumas fotos ilustrativas aí pra vocês verem, entendeu? De como foi o processo da montagem dela aí. Muito simples, tá bom? Essa partezinha aqui, ó. Do bico aí que vocês estão vendo aí, mais alto. É a parte que sobrou de quando fizer fez o corte da bombona da parte do meio, entendeu? Aí já cortei o excesso, estão vendo, ó. Aí vocês estão vendo a ponta aí. Eu cortei o excesso. Agora eu já passei a borda. Trendi com a corda nas pontas. Tá vendo aí? Aí tá o processo de acabamento, tá vendo? Tá vendo, pessoal? Esse aí é o resultado final, né? De como a canoa ficou. Ficou muito boa, muito resistente. Entendeu? Pode fazer que é só sucesso. Aqui dá pra você ver melhor. No claro. Aí. Ficou boa. Olha esse bico que eu falei com você aqui que eu não gostei, ó. Bico aqui, ó. Bico aqui tem que ir mais alto aqui, ó. Eu errei nele, mas tá bom. Mas não vai entrar água, não. Ficou levinha. Levinha, levinha, levinha. Uma pessoa carrega fácil sozinha. Fácil. Fácil. E aí Obrigado.